Sabe-se que a água parada é um perigo ver Verão chegando e pó deixou veros Viu que numa calha entupida acumula ser Água e já virou um criador Tu elimina o lixo que tem no que... Não comprova-se a mim do que eu faço a mim Quando os peitos lhes lhes lhe deu provoca-lhe no meu pote, amiga Mas nunca fez que o outro de mentir mesmo A dor é renossa Olha, o seu pai tem um defesa do mosquito, né? A bebê nasceu mosquito A dengue deixa o corpo todo dolorido Vem a chikungunya e também a zika Tem mosquito No vasinho de planta eu vi que tem mosquito As lavas crescendo em tudo que é recinto E picam todo mundo espalhando o vírus